E vou te falar que eu tô aqui, tô virado, cara. Eu não dormi essa noite, não teve como dormir. Cheguei no quarto lá do hotel, era uma e pouca da manhã, duas horas. E até nove e meia da manhã que a gente saiu do hotel, eu tava acordado com o olho ligadão, sabe? Não consegui dormir de maneira nenhuma, cara. Só pensando nos lances de jogo, porque já é difícil dormir depois de um jogo. Ainda mais um jogo importante como esse, uma vitória, sabe? Importante. Tchau, tchau!